Você aperta o play e solta a noise Vai, guardinha Ei, ei, ua, ua Ei, 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 ei Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Isso aqui Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Isso aqui Aí, Bruninho, você é um otário, só pra te entender que eu sou um visionário Bruninho Bruno Mar, só que o dois gordos é que vai virar um bilionário Só pra você entender como é que eu faço Dá licença, mano, meu oficial é mais caro Ei, I wanna be a bilionaire, mas pode ter certeza Meu freestyle que é mais raro Aprende como eu faço, o dois gordos com certeza te acaba Bayern veio de Munique Mas eu vim acabar contigo aqui em Piracicaba Eu sou um piracicamano E você não tá constando Só pra entender, você fica com essa cara feia, mas não tá em nenhum momento me assustando Chega meu tudo é como eu faço Dá licença, mano, que eu sou mais completo Puna dele é de abarreta Mas eu que mando aqui o papo reto Só pra você entender, já era mano Mas é que no momento aqui eu não me acho Abarreta, mas não é letilínea, é uma curvilínea Eu tô no alto e você tem bate Meu Deus do céu É muita ideia, é muita ideia E aí, Bruninho Vai deixar na chapa? Bruninho responde 30 segundos Vai que vai, amassa ele Vamo puxar o grito assim, família Vamo! Vermuda camisa com o oi Estampado na meia o titano e um boot de mil Mata esse cara no drill 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 Entendeu? Que ele tá de caô Pô, né de aba reta É isso que cê tá falando, ô meu parceiro Bagulho é muito louco Cê tá ligado dois gordos Então seja mais ligeiro Cê tá falando que o bagulho é muito louco E esse que é o sem blunt O valor tá na instante Só que o sentimento continua sendo gigante Cê pode ser bilionário Cê pode fazer o que cê que faz Só que o bagulho é muito louco Eu chego e sou sagado Infelizmente a vida não desenho Cê pode ser bilionário Só que nada vai ter o valor que eu tenho Amém Deu papo fio Pega a visão Ae vocês ouviram vocês Decidem pela ordem Barulho para dois gordos Barulho para Bruninho 1 a 0 2 Gordo Bruninho terminou Bruninho volta DJ Sorta Mata esse cara no trap 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 Jaque é pamata no trap Beleza meu parceiro Que eu chego desse jeito Cê falou de boa Não é aba reta Meu assunto veio incorporado no cateto Cê entendeu? Bagulho é muito louco Por isso que nós abusos Cê entendeu cateto? Só que infelizmente Cê é o cateto E eu sou hipotenusa Sem mim você não é nada Essa é a parada Vou jogar na salata Cê rima pra caralho Mas eu não tô aqui Pra fazer agarrajada Eu posso até travar Mas certeza que eu faço a arte Sempre mantendo o movimento Fazendo o freestyle E sempre fazendo minha parte E hoje minha parte eu concluo Sabe que eu fluo Esse é o parceiro E eu vou te dizer Gordo você pode me olhar Não tem ponto de correr Não adianta você se esconder Ixi mano E ae dois gordos Vai deixar meu chapa? Temos resposta do outro lado Dois gordos na voz Sorta Ei, 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 ei Só pra você entender como é que eu faço Com certeza mano eu mando a rima mais cara Ei, pode ter certeza Dois gordos colando sempre é a rima rara Como que cê quer falar de cadeto? Falar de hipotenusa? Como se fosse bascara? Cê manda o flow acelerado Porque essas rima ruim Com jorqueza de mascara Aprende como eu faço camarada Como se fosse iluminati Chegando no triângulo Falar de hipotenusa Eu acordei a coruja Porque a bola eu mandei lá no ângulo Dá licença mano Será que precisa mais Pra eu acabar contigo? Só pra você entender como é que eu faço Vem cumprimentar você Até meu amigo Aprende truta Pra entender como é que eu faço Se é fraude Não é caô É KO Dois gordos deu nocaute Meu Jesus Meu Deus do céu Vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem Barulho para Bruninho Barulho para Dois gordos Dois gordos tá na final Faz barulho família Essa barulho